Não, fica quieto Eu não tenho carro, não tenho teto Mas se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá Ô Lepo Lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Ô Lepo Lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Ô Lepo Lepo É tão gostoso, rá, 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 rá Eu já nem sei o que fazer Duro pé rapado, com salário atrasado Rá, eu já não sei mais onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Eu dei o rá, 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 rá Ô Lepo Lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Ô Lepo Lepo Moooo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá rá, rá, rá Ô Lepo Lepo Moooo